Olá pessoal, beleza? Então, seguindo na linha aí das redes sociais em modo escuro, estou fazendo vários vídeos aí, né? Mostrando como você coloca aí as suas redes sociais em modo escuro, né? Quem quiser saber como faz para deixar o Instagram, aí o YouTube, o Google e outros em modo escuro, tem aí no meu canal, tá? Vários vídeos que estou produzindo e estou fazendo que mostra como que você faz para deixar. No vídeo de hoje, então, quero mostrar para você como que você vai fazer para deixar o teu Messenger lá do Facebook em modo escuro também, beleza? Vamos lá então para o meu celular para me mostrar para vocês como que você vai fazer para deixar, então, o teu Messenger também em modo escuro. E as outras redes sociais que você quiser saber, vou estar deixando aqui no card alguns e também aqui no meu canal, já acessa ali, já se inscreve no canal, pessoal, já se inscreve aí no canal, deixa seu like se você gostou dos vídeos e já que você vai acessar o meu canal para ver os outros vídeos e como deixar as outras redes sociais que você deseja em modo escuro, já se inscreve aí no canal, dá uma força aí para nós, tá? Então vamos lá, com o meu celular aberto, tá? Aqui do lado, você vai vir no Facebook, né? Você vai vir aí no Facebook, abril, você vai vir em Messenger, né? Então aqui no Messenger você vai clicar no teu nome, né? Voltando aqui na sua fotinha, lá no canto esquerdo em cima e aqui você vai ver que tem bem facilzinho aqui, ó, modo escuro embaixo do teu nome, tá? No Messenger. Se para você não aparecer, pessoal, sugiro que você vá na Play Store, né? ou ali no que você faz suas atualizações sempre e coloque Messenger escrito lá para ver se não tem uma atualização. Se tiver, já atualize para estar aparecendo essa nova função. Beleza, pessoal? Então só clicou aqui, ó, pronto, tá aqui a mágica no modo escuro. Já vai ficar tudo aqui em modo escuro o seu Messenger. Beleza? Então é isso, pessoal. Videozinho de hoje é isso, bem curtinho, bacana, direto, sem enrolação, né? Então espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo tem mais outros vídeos bacanas aí também. É... Provavelmente talvez seja numa outra rede social, como ativar ela em modo escuro. Então já se inscreve no canal para tu estar recebendo os próximos vídeos, beleza? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.